Na sequência, Reinaldo tentou mal, vem Wesley, ganhou para a equipe do Mengo, passou pelo Reinaldo, esticou um bolão para o Bruno Henrique, volte ao grande era, mandou o Gabigol, bate! GOOOOOOOL! Uma vez Flamengo... É do Flamengo! Gabriel Barboso, Gabigol pra vir o placar na Arena do Grêmio, numa jogada rápida, que começou com o garoto Wesley ganhando uma dividida no meio do campo, se livrando de Reinaldo, ele lançou o Bruno Henrique na grande área, divisão do atacante, Bruno Henrique de primeiro, olhou para o meio da área, deu nos meios das pernas do Bruno Vini, nos pés do Gabigol, na cara do gol, cumprindo a movimentação de um artilheiro que sente o cheiro do sangue, ele sente o caminho do gol, ele sabe o caminho das redes, Gabriel Barbosa, Gabriel Barbosa, Gabigol pro fundo da rede do Grêmio, de pé direito ao pé que balança a rede. Bruno Henrique rente a linha lateral, voltando de primeira, trabalhando com o Léo Pereira, adiantou na intermediária, Felipe Luiz recebe, gira o corpo, acionou o Arrascaeta, bolão pra Thiago Maia, bateu cruzado, tem desvio! Gol! 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 É gol! Flamengo! É o maior prazer Thiago Maia para ampliar o placar na Arena do Grêmio. Chegada pelo lado esquerdo. Depois de uma troca de passes Felipe Luiz com a gascaeta. Acionou o Thiago Maia, ele tentou cruzar. Pegou no Bruno Alves e traiu o goleirão Gabriel Grando. Foi morrer no cantinho esquerdo do goleiro gaúcho. Gabriel só protegeu, deixou ela morrer no fundo do gol. Thiago Maia, Maia, Maia. Thiago Maia. De pé, canhão do pé que balança a rede. Contando.